Você já deve ter ouvido muito por aí que fulano infartou? Então hoje eu vou te explicar mais sobre essa doença chamada infarto agudo do miocárdio. Assista agora o Fala, Doutor, um projeto da Santa Casa de Curitiba. A gente precisa falar um pouco sobre o infarto, porque essa é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Em nosso país, morrem cerca de mil pessoas por dia por causa de infarto agudo do coração. Ou seja, a cada dois minutos aproximadamente, um brasileiro está morrendo do coração. E isso não precisaria acontecer, pois poderia ser prevenido ou evitado. O infarto agudo do miocárdio é a obstrução total ou parcial das artérias coronárias do coração, que acontecem de forma aguda, ou seja, instantânea e inesperada. É o que a gente chama popularmente de veia entupida. As artérias, elas levam o sangue para nutrir o músculo do coração. Quando elas entopem, aquela região do coração alimentadas por elas não recebe a quantidade necessária de nutrientes e oxigênio e morrem, dando lugar a uma cicatriz que chamamos de fibrose. Dependendo do tamanho da região acometida, o infarto pode ser mais ou menos grave. O sintoma mais frequente é a dor no peito, que pode ser do tipo aperto ou queimação e pode correr para o pescoço, braços, costas ou para o estômago. Pode haver também sintomas associados, como náuseas, vômitos, palidez, suor excessivo e desmaio. As formas mais graves podem se manifestar inclusive com parada cardíaca. Nesse caso, chamamos de infarto fulminante, que muitas vezes causa a morte da pessoa. Ao invés de dor no peito, algumas pessoas também podem apresentar sintomas diferentes, como falta de ar, cansaço, fadiga e até mesmo sintomas abdominais, como náusea e dor de barriga. Por isso, o bom diagnóstico é muito importante, evitando que o infarto seja confundido com outras doenças e não seja tratado como deveria. Com esses sintomas, o médico vai suspeitar de um infarto e vai confirmar o diagnóstico com exames de sangue e eletrocardiograma. Nesse caso, o tratamento precisa ser feito o mais rápido possível. Quanto mais cedo o vaso for desobstruído, menos músculo do coração morre e assim menores são as sequelas. Por isso, na presença de um desses sintomas, é necessário procurar um serviço de emergência, como uma UPA 24 horas ou um pronto-socorro, imediatamente. Felizmente, existem tratamentos que podem ser de dois tipos, com remédios ou com procedimentos. Os remédios indicados são os trombolíticos, que dissolvem as obstruções, liberando a circulação do sangue. E os procedimentos podem ser de dois tipos, a angioplastia ou a cirurgia. A angioplastia é a colocação de uma molinha que abre o lugar do vaso que está entupido. E essa molinha a gente chama de estente. Já a cirurgia chama-se cirurgia de revascularização miocárdica. É o conhecido popularmente como ponte de safena. Mas apesar de haver tratamento, não podemos deixar de insistir. A prevenção ainda é o melhor remédio. Evita sofrimento, despesas e muitas vezes evita a morte do paciente. E o que podemos fazer para prevenir o infarto? Podemos optar por um estilo de vida saudável, que inclui exercícios físicos, alimentação sem exageros, administrar o estresse do dia a dia e, muito importante, não fumar. Ou seja, podemos nos prevenir com atitudes e hábitos simples que todos podem ter em suas vidas. Consulte um cardiologista regularmente para fazer exames e manter a sua saúde em dia. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Fala, doutor! É a Santa Casa de Curitiba ajudando você a se informar e viver melhor. E aí E aí E aí E aí E aí